Lene é mãe de um adolescente com autismo e ela sente na pele os desafios diários. Por ser mãe atípica, ela e o filho já se depararam com situações de constrangimento. Atualmente o último acho que foi no supermercado. Ele teve algumas atitudes, inquietação, de não parar e aí eu pedi para que a gente passasse logo as compras e a pessoa acabou me recusando ou dizendo para mim que não podia. Então assim, acontece muito, muito, muito isso. Apesar dos avanços na inclusão de pessoas com deficiência em diversos espaços da sociedade, muitas barreiras ainda são enfrentadas, especialmente para aqueles que vivem com o transtorno do espectro autista e outras condições neurodiversas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 1% da população mundial pode ter autismo. Os dados também mostram que uma em cada 160 crianças convivem com o diagnóstico do transtorno de espectro autista. Mas o que muitas mães e famílias ainda enfrentam é o capacitismo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência. O transtorno do espectro autista, popularmente conhecido como autismo, é um problema no desenvolvimento neurológico. Ele tem início nos primeiros anos da infância e permanece na adolescência e vida adulta. Para conscientizar a sociedade sobre esse assunto, foi realizada a primeira edição do seminário Descomplicando o Autismo. A gente percebeu uma procura muito grande por parte dos pais, por parte da sociedade em geral. Contamos com o apoio da OAB, com médicos. Para você ter uma ideia, as inscrições esgotaram rapidamente. Então a gente está muito feliz com a procura e acredita que esse é o primeiro degrau para a gente aumentar o debate, tomar propostas por parte da sociedade e implementar boas políticas públicas. Além do seminário, o objetivo é levar mais ações para outros municípios do Estado e assim conseguir conscientizar o máximo de pessoas possível. O nosso objetivo hoje são as políticas públicas para que o Estado, o município, consiga atender a demanda. Nós precisamos saber quantos autistas nós temos no Estado. Nós ainda não temos a CEPTEA, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E nós precisamos desenvolver essa demanda no Estado para que a gente possa fazer uma política pública efetiva. E através de debates como esse, é exposto o quanto é importante debater sobre o suporte para tratamento do autismo, a importância de políticas públicas e direito dessas pessoas. Se conscientizar que o autismo faz parte da vida, essas são crianças muito amadas, muito queridas, muito especiais. A gente precisa ser muito empático e integrá-las na nossa vida, na escola, na nossa sociedade, em todas as áreas, quebrando o preconceito. Só assim que a gente, enquanto mãe, enquanto ativista, enquanto profissional mesmo, a gente busca conhecimentos, a gente está aqui para brigar pelos nossos direitos, pelos nossos filhos, para que as pessoas entendam de uma vez por todas que eles estão aqui e que a gente tem que aceitar.